O problema é que os dentes abanavam bastante. Eles começaram a ficar, além da mobilidade, começaram a ficar encabelitados, uns mais para baixo, outros mais para cima, porque gostava-me de sorrir. Geralmente, quando me ria, eu tinha sempre a mão à frente da boca. Um dia, a jantar, a almoçar, a comer algo mais duro, era doloroso e não podia comer. A comida tinha que ser mais mau. A Rosário, quando veio, tinha os dentes a abanar. A preocupação dela era que os dentes se moviam. Ninguém conseguia lhe dar uma resposta a solucionar esse grande problema, que era a grande preocupação da Rosário. Para além, obviamente, de problemas estéticos, a gengiva tinha subido, havia espaço entre os dentes, a gengiva sangrava, e essa era a sua principal preocupação. Percebemos que, enquanto que na maxila os dentes estavam perdidos, ou seja, pouco havia a fazer em termos periodontais, na mandíbula, nós conseguíamos, com o tratamento periodontal, preservar esses dentes e manter os seus dentes na arcada. E, portanto, a opção de tratamento foi em implantes na parte da maxila e tratamento periodontal na parte da mandíbula. Quando eu tive mesmo consciência que tinha um problema, lá está, foi quando eu, ao comer uma maçã, houve um dente que me caiu, mas caiu-me direito. Não partiu nada, foi desde a raiz. Ou andou muitos anos sem estar verdadeiramente consciente do risco. E só quando chegou a uma fase muito avançada é que percebeu que tinha mesmo que fazer o tratamento e aí modificou completamente aquilo que vinha fazendo. O tratamento não termina quando colocamos implantes, não termina quando colocamos a prótese. O tratamento é algo que é ao longo da vida. E, portanto, essa manutenção é obrigatória da parte do paciente. Ter dentes para muitos anos, não está tudo a correr bem. Sim, recuperei a segurança, a minha segurança. Por isso é só continuar com as minhas limpezas diárias e com as minhas limpezas semestrais aqui na clínica.